Aí galera, fica esperta que tem promoção aqui na High Point. Tudo bem, Magali? Tudo bem, Magali? Rapidinho, vamos lá. Essas camisetas a partir de quanto? 29. 29 cruzados. Tem marca? Só marca boa. 29, 20. A partir de 29 cruzados, olha só. Tudo marca boa. Essas calças de moletom, quanto? A partir de 50 pau? Felpado. Felpado a partir de 50 cruzados. A partir de 50 cruzados. Eles estão num lance legal na High Point. Eles estão numa promoção que de repente você paga até um preço mais barato do que tá aqui, é isso? É isso. Esses moletons também, felpados, super felpados, a partir de 55, é isso? 55. A partir de 55 só tem moletom legal, inclusive um canguruzinho aqui também. Aqui cinzinha, diferente e felpado. A partir de 55, a partir de 55, muita variedade, muita marca boa. Bermuda a partir de 15. 15 cruzados. Só que corre que as de 15 são poucas, é isso? A partir de 15 corre, Mala, corre, que senão não vai ter pra você. Essas blusas femininas, a partir de 40. 40. O que é isso? Cotton like, bonitinha essa aqui. Cotton like, moletom. A partir de 40, a partir de 40, a partir de 40, a partir de 40, a partir de 40 cruzados. Tem blusa de peluda aqui, jaqueta peluda, 165. Só isso. Toda peluda, pelu na mangue e tudo. Essa aqui também, da Vila Bong, 165, não é peluda, mas é de veludo. Essa é novidade, bonitinha, hein? Feminina. 110 cruzados, feminina. Feminina, 110 cruzados. Tem calça com o cos mais alto também pra combinar. E tem uma calça de veludo a partir de 80 cruzados. Por exemplo, essa aqui da Hang Losing. High Point, voluntários da Pátria, 2378, em Santana. 299-2119 é o telefone. Vai de agora até quarta, abre domingo, pra sua mandomia. Corre, Mala, senão você não pega. Corre, Mala, senão você não pega. Corre, Mala, senão você não pega.